Olá, estudantes do oitavo ano, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a aula número 23 e nós vamos pensar um pouquinho nos conteúdos de língua e discutir um pouquinho os nossos textos, as nossas atividades. Eu sou a professora Itamara, vocês precisam separar o material, então um caderno, uma folhinha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário de língua portuguesa. Iniciamos anotando a data, a aula de número 23 e língua portuguesa e, na sequência, os conteúdos que vão ser trabalhados. Iniciamos anotando a data, a aula de número 23 e língua portuguesa e, na sequência, os conteúdos que vão ser trabalhados. Então, nós iniciamos a nossa aula pensando um pouquinho nos conteúdos que nós discutimos na aula anterior. Então, nós trabalhamos com o gênero narrativo, conversando um pouquinho sobre os gêneros desse tipo de texto, né? Trazendo lá o romance, o conto, a fábula e o apólogo, que foi o texto que nós iniciamos o trabalho e iniciamos a discussão na aula 22. Então, a partir de agora, nós retomamos esse texto pensando lá no gênero textual narrativo, na literatura brasileira, nos elementos que caracterizam esse gênero textual e na leitura e na análise, propriamente dita, do texto, um apólogo, que é o texto que vem numa coletânea de livros, né? A capa do livro aqui para vocês observarem e depois nós conversamos um pouco mais sobre ele, identificando alguns outros elementos. Nós vamos começar ou retomar a nossa conversa sobre narrativa trazendo aqui uma coleção de capas de livro. E aí tem vários que vocês já conhecem, conhecem as histórias, conhecem, ou pelo menos a capa, os autores, né? O primeiro livro é do Jorge Amado. E aí nós vamos trazer um pouquinho essa ideia de que gêneros que eles são. Então, o Malba Tarran, que é o Homem que Calculava e Outros Contos. Aí, pensando um pouquinho mais lá, Monteiro Lobato e as Fábulas. São várias fábulas que foram contadas e recontadas pelo Monteiro Lobato. A Poliana, que está no ar, quem gosta de novela, tem a versão da Poliana em novela na TV e a versão escrita do livro, da Poliana, trazendo a história dessa menina. E a novela vai acontecendo a partir do livro. Então, nós vamos pensar, voltando para o Jorge Amado, Capitã de Areia, um romance. É um texto mais longo, mais denso, que exige mais dedicação do leitor. As Crônicas, que são textos curtos, que têm uma relação com a realidade, com o cotidiano. E, por fim, o nosso texto, o Apólogo, que foi publicado em várias edições diferentes. Quando vocês têm ali a capa com as imagens que está ilustrado na tela, é a capa que foi só da versão desse livro. Então, ele teve uma versão infantil e foi um livro único, que ele é todo ilustrado. E aí, ele foi publicado inicialmente na coletânea Várias Histórias. Tem aí as informações para vocês buscarem depois. Então, nós iniciamos pensando nesse texto, um apólogo. E aí, nós vamos discutir alguns elementos. Então, primeiro, é uma narrativa que personifica objetos. Então, ela vai trazer coisas que não têm vida com características de ser humano, com características de humano. E o que nós temos nessa obra em si? Agulha, linha e conversa. Então, por isso, personifica, traz características de pessoa para aquilo que é objeto, para aquilo que é inanimado. É um texto escrito em 1896. Então, para a gente pensar aí que ele já tem um tempo. Ele está entre nós há muito tempo. Muitos de vocês, vocês, os pais, os avós, não haviam nem nascido quando Machado de Assis escreveu esse texto. Então, tem uma relação temporal nessa obra para nós pensarmos também. Uma história que tem uma relação direta com a história do Brasil. Tem uma história do Brasil como um pano de fundo, como se fosse um quadro que está escondido atrás da história que está sendo contada. E tem um lugar, esse lugar marcado ali, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos pensar um pouquinho nessa relação também. Porque é uma história marcada com as características desse lugar e da população dessa época de 1800, final de 1800. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Anote essas questões e nós já continuamos. Anote essas questões e nós continuamos. Anote essas questões e nós continuamos. Então, continuando as nossas discussões, nós iniciamos aí com uma pergunta. O texto em estudo chama-se Um Apólogo. Você sabe o que significa isso? Então, consulte o dicionário e tente descobrir qual o significado dessa palavra apólogo. Observe lá o que o dicionário está trazendo para nós. O texto em estudo chama-se Um Apólogo. 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 Então, observando lá, nós temos a imagem do dicionário trazendo o apólogo numa definição de que é uma alegoria e que traz a personificação dos objetos. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, pensando lá, o texto chama-se Um Apólogo. Então, compreendendo o gênero, o que será que se trata? O que é essa produção que vai se chamar Um Apólogo? O Machado de Assis dá o nome para o texto que nós estamos lendo de Um Apólogo. Mas Um Apólogo não é só essa produção do Machado de Assis. É um tipo de produção, é um gênero textual que vai se construindo e aí nós vamos pensar um pouquinho mais. É um texto alegórico caracterizado pela presença de personagens inanimados. O que é isso? Trazer algo que não tem vida. Por exemplo, eu pego lá uma flor e coloco a flor com característica humana. Coloco a flor contando uma história, coloco a flor reclamando um poema ou, num outro caso, a xícara. Quem assistiu A Bela e a Fera tem vários elementos ali do desenho da Bela e a Fera que traz esse processo de animação. Então, essa intenção do gênero textual, ele vem sendo produzido pelos objetos com a ideia de trazer um conceito ético, de trazer uma lição de vida que vai sendo discutida e que vai sendo passada por esses elementos. E por que é um conceito ético? Porque não é uma pessoa falando. Então, traz essa ideia do ensinamento pela falar de outra coisa, de outro elemento. Como diz assim, ó, você ser humano, você sujeito, você pessoa, compreenda esse processo. Então, vai trazer conceitos humanos, vai trazer coisas que os humanos precisam entender, mas numa outra figura. Nesse caso da nossa conversa, a agulha e a linha. E aí, avançando um pouquinho mais, nós retomamos a imagem do texto, nós vamos fazer a leitura dele todo, que nós fizemos lá na aula anterior, mas nós vamos trazendo alguns trechos do texto para discutir esses elementos. Então, o texto é bastante longo, né, e nós começamos pensando aí. Releia o trecho do texto e observe como o texto é iniciado. E o que isso nos faz lembrar? Por quais razões é utilizado esse recurso que está marcado ali, ó. Era uma vez, uma agulha. E aí, pensando nessa expressão, por que será que ele é começado dessa forma? Por que que ele traz essa relação? Então, pense lá, nós já continuamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, pensando nesse início do texto, em que ele diz lá, era uma vez uma agulha, que disse ao novelo de linha, pensando nesse trechinho do era uma vez, que é iniciado o texto, e qual é a finalidade dessa expressão, né, é uma frase característica dos contos de fadas. Quem gosta das histórias lá do Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, reconhece essa expressão. Mas ele faz uso dessa expressão, mas o gênero que ele está tratando não é especificamente o conto de fadas, porque os elementos vão ser outros, embora tenha essa relação com a narrativa, ele vai mudando os elementos que vão vir aí. Então, anote a resposta e vamos pensar um pouquinho mais lá. Quem inicia a conversa? Qual é o tom do diálogo entre os personagens? Então, quem está fazendo esse processo de conversa ali? Quem está provocando o diálogo? E qual que é o tom que ela está utilizando para essa conversa? E qual que é o tom que ela está utilizando para essa conversa? E qual que é o tom que ela está utilizando para essa conversa? Então, pensando lá, quem inicia a conversa e qual é o tom do diálogo? Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha, por que você está com esse ar toda cheia de si? E pensando nesse processo ali, quem é que inicia ou quem é que dispara a conversa? É a agulha e ela demonstra uma certa arrogância, um comportamento prepotente, ela está avaliando a outra, avaliando e fazendo um processo de avaliação nesse início de conversa, porque ela diz, por que você está com esse ar toda cheia de si? Por que você está com esse ar toda cheia de si? Então, ela inicia questionando sem, digamos, criar um processo de interlocução. Ela vai fazendo essas perguntas de um modo muito direto, muito objetivo. Então, trazendo esse processo ali para o texto. E aí, pensando um pouquinho mais. No trecho, e falarei sempre que me der na cabeça. A palavra em destaque, cabeça, tem qual sentido? Foi esse sentido atribuído pela linha no trecho que cabeça, senhora. A senhora não é alfinete, é agulha, agulha não tem cabeça. Então, os sentidos atribuídos nesses trechos, eles são os mesmos, tem a mesma ideia de cabeça que está vindo aí para essa discussão. Reflita lá, nós já retomamos. Reflita lá, nós já retomamos. Então, pensando nesse trechinho, observe lá no texto. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si? Toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo. Deixe-me, senhora. Que a deixe, que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora. A senhora não é alfinete, é agulha, agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar, cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida. E deixe a dos outros. Então, pensando nessa ideia de cabeça que está vindo ali, nós vamos trazer lá. Que o primeiro, a ideia de cabeça, num sinônimo de pensamento. E vontade que ela tem de dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela intenciona dizer. E depois, a ideia de cabeça é vinculada a uma parte do corpo. Quando ela diz que só o alfinete tem cabeça, para se referir àquela bolinha que está lá na ponta, que segura o objeto, e que é chamada de cabeça. Então, trazendo essa relação com a parte do corpo, e também com a questão do pensamento, da vontade, dos modos de proceder e de agir da agulha. Então, na sequência, nós vamos pensar lá. O que podemos afirmar sobre a relação entre a agulha e o novelo? O novelo de linha, qual é essa relação que eles têm? Então, pensando lá. Eles são grandes amigos? O novelo de linha provoca a agulha e ela reage? A agulha provoca o novelo de linha, que responde às provocações? A agulha provoca o novelo de linha, mas ele tenta não discutir, ele tenta fugir dessa conversa com a agulha. Reflita lá, nós já continuamos. Música 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 Então, pensando nessa relação da agulha e da linha, eles não são amigos. Eles têm uma relação de trabalho ali, mas não uma relação de amizade. Na sequência, novelo de linha provoca a agulha e ela reage? Também não. A agulha provoca o novelo, que responde às provocações? Também não. Ela inicia uma provocação e a linha tenta fugir dessa provocação. Mas, o diálogo, a conversa ali, o confronto, ele é inevitável pelo modo como vai sendo conduzido e vão sendo feitas essas provocações. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho lá, analisando a conversa entre a agulha e o novelo de linha, discuta se as alternativas, as afirmativas, eles são verdadeiras ou falsas. E aí, pensando, né, o novelo de linha, mesmo tentando, né, fugir dessas provocações da agulha, o que nos faria pensar que ele faz parte desse processo, né, que ele seria humilde e estava com o ar todo cheio de si, de superioridade, dando pistas à personalidade? Ou a agulha demonstra estar incomodada com o ar de superioridade do novelo de linha e, por isso, começou com as falas em tom de provocação? Mas, se nós considerarmos que a agulha já estava com aquele ar e ela dá início às provocações, então, a quem cabe esse ar de arrogância, esse ar de teimosia que está ali? E as afirmações que estão ali, elas são verdadeiras ou elas são falsas? Reflita a partir do texto, nós já continuamos. Reflita a partir do texto, nós já estamos. Reflita a partir do texto, nós já estamos. Então, pensando nessas relações entre a agulha e a linha, nós teríamos lá a primeira alternativa como uma alternativa falsa. Ela não tem esse ar de superioridade e também não é pista da personalidade do novelo, da linha, o que está sendo discutido. E, por fim, já estava com aquele ar, a agulha já trazia isso, já trazia a arrogância no seu modo de se dirigir à linha. Então, a segunda alternativa seria a verdadeira. E aí, pensando um pouquinho mais lá, lendo a frase, mas você é orgulhosa, reflita sobre a expressão orgulhosa. Por que a agulha disse que a linha era orgulhosa? E por que o novelo de linha se sente dessa forma? Será que a mesma maneira, a palavra orgulhosa está sendo usada ou sendo entendida da mesma maneira nas duas situações? Reflita, anote e nós já continuamos. Reflita, anote e nós já continuamos. Então, repensando a palavra orgulhosa, observe lá. Então, a linha não conversava muito. Estava preocupada em andar em linha, né? Andar na linha, em ser correta, em fazer o seu papel na costura. Por isso ela não conversava muito. Ela seguia uma linha reta. E aí, a ideia de orgulho que está trazendo ali. Ela era orgulhosa porque ela tentava fazer o trabalho dela e ela sente orgulho por trabalhar, por costurar, por prender os tecidos, por bordar e etc. Então, essa relação de orgulho que a linha sente vem marcada pela relação de trabalho que ela tem. E aí, pensando um pouquinho mais, o diálogo entre o novelo de linha e agulha deixa claro um processo de disputa. E o que eles estão disputando? Então, eles estão disputando para ver qual deles tem mais valor, se elogiando mutuamente ou discutindo sobre os vestidos e os babados. Então, reflita um pouquinho lá. Nós já continuamos. E aí, vamos lá. Então, retomando esse processo para identificar que disputa está acontecendo aí, observe lá no texto. Mas você é orgulhosa. De certo que sou, mas por quê? É boa. Porque cozo, então, os vestidos e enfeites da nossa ama. Quem é que os coze, senão eu? Você fura o pano. Nada mais. Eu é que cozo. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. E aí, pensando nesse processo, né? Quando a gente está pensando nessa disputa que vai acontecendo ali, elas estão disputando para ver quem tem mais importância, quem tem maior valor no processo de costura que está sendo desenvolvido. Então, a alternativa A. E aí, na sequência. No trecho, sim, mas de que vale isso? A palavra isso está substituindo qual elemento? Então, observe lá. É a discussão? É a costura feita pela linha que prende um pedaço de pano ao outro, dando feição aos babados? Ou é o fato de furar o pano? Reflita sobre essa questão. Já continuamos. Reflita sobre essa questão. Reflita sobre essa questão. Então, pensando nessa relação, a palavra isso, ela está marcada na costura feita pela linha que prende um pedaço de pano ao outro, dando feição aos babados. Então, quando a gente relê esse trechinho, e aí, na sequência, diz lá, sim, mas que vale isso? Que vale esse trabalho de costurar, de prender e fazer, criar a costura em si? E aí, na sequência, pensando lá, de acordo com a agulha, o novelo de linha obedece ao que ela faz e manda. O que permitiu que a agulha chegasse a essa conclusão? O que faz com que ela pense dessa forma? Que é ela que dá o comando? Que é ela que faz esse processo de ditar quais os caminhos que a linha vai seguir? Então, o fato dela ter uma função superior, a ocupada pelo novelo de linha, o fato dela acreditar que ela abre o caminho quando fura o pano, o fato de acreditar que somente o trabalho em equipe pode ter um bom resultado. Então, reflita sobre essas questões e nós já continuamos. E aí, na sequência, vamos lá. E aí, na sequência, vamos lá. Então, observe, quando a agulha traz essa fala, quando ela vem propondo que ela tem uma função importante, ela está trazendo para nós o fato de acreditar que ela abre o caminho quando fura o pano e dá início para o processo que a linha vai fazer. Então, ela vai determinando os caminhos que a linha vai seguir. E aí, na sequência, pensando um pouquinho mais, que explicação o novelo de linha tenta trazer quando afirma que também os batedores vão adiante do imperador? Então, qual é a ideia que está posta nessa expressão? Também os batedores vão à frente do imperador. Pense lá. Na sua opinião, o que ela está trazendo? O que a linha diz? Que é superior, assim como a função dos batedores, em relação à função do imperador. Reflita sobre essas questões e tente encontrar a alternativa correta. Que é superior, assim como a função dos batedores. Que é superior, assim como a função dos batedores. Que é superior, assim como a função dos batedores. Então, refletindo um pouquinho ali sobre essa expressão dos batedores vão adiante do imperador, nós teríamos que, na opinião da linha, a agulha teria uma função inferior, assim como a função dos batedores em relação à função do imperador. Porque o centro das atenções, a figura mais importante seria do imperador. E aí ele tem os batedores que vão abrindo caminho, que vão criando esse processo para a passagem do imperador. Então, nessa relação que a linha está trazendo e tentando explicar para a agulha o que ela está pensando. E aí, na sequência, ao questionar, você é o imperador? Que agulha insinua para a linha? Então, reflita lá um pouquinho, quando a gente está pensando nessa frase, o que ela está trazendo? Pense um pouquinho e já continuamos. 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 Então, pensando lá, na questão, você é o imperador, o que a agulha insinua? Então, vamos refletir um pouquinho. Ela menospreza, ela diminui a condição do novelo de linha, pois esse não é o cargo dele? Ela elogia a condição do novelo de linha? Ou ela questiona para saber, de fato, se o novelo de linha tinha essa função? Tinha a função de imperador? Então, observe lá, que é um processo de questionamento. Ela está tentando discutir qual é a função da linha nessa etapa. E aí, pensando um pouquinho mais, nós temos aqui uma questão que você vai refletir e ela não tem resposta, uma resposta pronta, uma resposta certa. Você vai pensar um pouquinho nesse trecho e vai discutir as questões pensando sobre elas. Então, diz lá, alguém tem razão na discussão travada pelos personagens? Será que a agulha tem razão? A linha tem razão? Quem teria razão? Ou estão as duas certas? Estão as duas erradas? Reflita sobre essa questão. Que conselhos daríamos para eles a respeito da disputa? É possível o trabalho de um sem o do outro? Dá somente para a agulha trabalhar ou somente para a linha trabalhar? Reflita sobre essas questões, nós já continuamos. Reflita sobre essa questão. Reflita sobre essa questão. Reflita sobre essa questão. Reflita sobre essa questão. Então, lá, feitas as anotações, nós vamos para a etapa seguinte. Então, observe a expressão. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Qual é o sentido da palavra subalterno? Reflita um pouquinho sobre essa expressão. Vê se vocês conseguem chegar a um sentido ou um significado dentro do que está sendo discutido no texto. Então, vamos lá. Vamos lá. Pensando no sentido da palavra subalterno, observe lá. Seria um trabalho inferior, sem muita importância, de menor relevância. Nessa ideia que elas estão trazendo lá, que a agulha faria um papel subalterno, um papel sem muita importância. E aí, pensando um pouquinho mais, nós vamos trabalhar com o sentido das palavras no texto. Então, veja lá. Releia as palavras do texto e tente associar os sentidos. Então, pensando no sentido dessas palavras. O que significa a expressão lá? Cozo, ama, feição, batedores, subalterno, obscuro e ínfimo. Tente encontrar os sentidos aí. Nós já continuamos. Música Música Se inscreva no canal. 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 Os batedores são os soldados que vão na frente do imperador, na frente da realeza, a ideia do rei, de pessoas importantes. Subalterno, que é inferior, que é secundário, obscuro, ínfimo, com falta de brilho, que não chama tanta atenção, que é um lugar estranho, diferente. E ínfimo, o mais inferior, o mais insignificante. E aí, nesse processo de discussão das palavras, nós encerramos a nossa aula, deixamos aqui as referências e dizemos a vocês lá. Cuidem-se, até breve, nos vemos na próxima aula.